Música O segundo episódio do Ego de Chef foi ao ar na segunda-feira, 16, e rendeu muita polêmica. O insumo do dia foram as ostras, e a gente trouxe a doutora eliminada, o Sandro e a Márcia, para falar um pouquinho sobre o assunto. Bem-vindos! Muito obrigado! Bom dia! Primeiro eu queria saber como foi fazer o prato? Difícil, né? Para quem nunca tinha nem provado, nem tratado de ostra, foi muito complicado, né? No início foi muito difícil, mas como foi um insumo que teve que lidar muito com a dificuldade para a gente, acabou sendo maravilhoso, né? Porque a gente acabou com a dificuldade aprendendo o prato que a gente nem imaginava. E meu amigo aqui, parceiro, virou o rei das ostras, abre todas, de olho fechado. Não foi à toa que essa função designei para ele. Olha, sempre fui um grande consumidor de ostra, né? Mas, aquele da beira da praia, com limãozinho, sal. Como cozinheiro, eu nunca imaginei que por trás dessa proteína tivesse uma variedade enorme. Só conhecia a ostra comendo na beira da praia. Um pouquinho de sal, um pouquinho de limão. E existe, assim, uma infinidade de pratos que nós podemos brincar. Então, foi uma doce e agradável surpresa para mim, né? Poder ter aprendido. Já estar cozinhando com ostra hoje em dia, descobrindo também que o acesso até elas, mesmo que difícil, mas se torna fácil a partir do momento que nós conhecemos a fonte. E que o programa está trazendo isso de uma forma muito clara hoje para quem quer consumir, para donos de restaurante que queiram incorporar nos seus pratos também. Elas estão aí, para quem quiser. Vocês foram eliminados da batalha e eu queria saber onde vocês acham que podem ter errado. Olha, toda a comida, tudo que a gente faz, pode ter erros e acertos, né? E talvez tenha sido um pouquinho a mais de queijo, né? E, na verdade, ela não gratinou. O forno não gratinou, na verdade. Olha que nós ligamos, o Sandro ligou, na verdade, desde o início. E ele não gratinou, ele apenas derreteu. E aí ficou, parece uma pizza. Quando você pega, assim, uma mussarela, um queijo, que ela derrete, ela ficou muito por cima. Não deu aquela chamuscada, que era para ser da gratinação, entendeu? Então, eu acho que isso pode ter atrapalhado o sabor do prato, na verdade. Dentro de uma cozinha, erros e acertos sempre vão acontecer. Você pode fazer o prato dez vezes e pode errar, em algum momento. Depois que passa, aí nós pensamos, poxa, mas por que eu coloquei um pouco a mais daquele insumo? Enfim, a gente deu lá, assim, o nosso melhor, né, Márcia? Com certeza. Nós construímos um... Muitas vezes treinado, né? Testamos muitas a receita. Testamos várias vezes a receita. Oferecemos um prato rico na história da nossa gastronomia, que fala muito alto com a identidade do paraense. Tivemos uma preocupação enorme de não trazermos uma gomertização para dentro do nosso prato, porque a cozinha do paraense é uma cozinha simples, mas rica em sabor. E nós tivemos essa preocupação sempre de colocarmos naquelas ostras muito sabor, porque essa é a nossa identidade. Usamos o tucupi, brincamos muito com a macaxeira no tucupi para formarmos um molho parecido, que se aproximasse bastante do arubé. Passeamos de uma forma muito gostosa pelos campos do Marajó, quando trouxemos para a nossa ostra o queijo marajoara, hoje conhecido e premiado aqui no Brasil, já conhecido internacionalmente. Demos a estrela principal do prato, que era a ostra, o destaque que ela merecia ali. Trouxemos o jambu, não só como base do prato, mas também no sagu, que nós finalizamos a ostra. Colocamos a flor do jambu para ter aquele treme tradicional, quando nós cozinhamos com o jambu. Então, o nosso prato estava muito rico. O nosso prato, nós podemos afirmar que estava a cara da nossa gastronomia. A cara do Pará. A cara do Pará, sabe? Isso nós podemos afirmar, porque nós tivemos essa preocupação. E assim, falando de um prato tão rico, como vocês chegaram à ideia de fazer essa receita? Olha, a princípio nós tínhamos várias receitas, né? A gente tinha, né Sandro, o risoto, a gente pensou na mamuqueca, a gente pensou até no ceviche. Achamos que o ceviche ia ser um pouco simples demais para o programa, para dar aquela visibilidade melhor do prato. E aí pensamos numa hoxa gratinada. Eu, a princípio, tinha pensado numa hoxa gratinada normal mesmo, com um bom bechamel, com um bom queijo. E na ida da casa do chefe Elfir, que nós conhecemos o Aruber, né? E nós fizemos, na verdade, esse pseudo-arubé, né? Assim, uma releitura dele, para colocar ele para gratinar com o queijo do Marajó. Então, surgiu daí. E o sagu veio da ideia do meu amigo. Diga aí, seu amigo. É, nós conversamos bastante, né? Conversas que, em alguns momentos, nos deixaram. Poxa, mas eu não acredito que ela não está aceitando essa ideia. Da mesma forma, eu acho que a Marcival, eu já tentei conversar com ele para agregar isso ao prato. Mas a construção se dá justamente nesses embates de ideia. E dali, nós temos certeza que nasceu o nosso prato de uma forma, assim, muito segura e muito certa do que nós queríamos fazer. Então, a base de muita pesquisa mesmo, fomos a campo para conversarmos com pessoas que têm muito tempo de estrada. Vários chefes, né? Vários chefes. Eu faço parte de uma espécie de clube de cozinha que praticamente toda semana nós cozinhamos. Então, nós pegamos muitas ideias, sabe? E, em cima disso, nós colocamos no funil e chegamos à conclusão, é isso que nós vamos servir. Como vocês viram o Raul dizer que a ideia foi copiada? Olha, é engraçado você dizer que a ideia foi copiada, que foi plagiada, que foi o termo que ele usou nas reportagens do jornal escrito. Eu penso que, se eu tenho um prato, que eu tenho que guardar ele às sete chaves, porque eu vou apresentar ele num programa onde eu vou concorrer. Eu pego e eu ponho um elemento desse prato nos meus stories no Instagram. Se você coloca, obviamente, todo mundo que o segue pode ver. Isso é o que eu penso. Se não quisesse, se for o nosso, ficou as sete chaves. Não foi colocado nenhum detalhe dele, né? Mas, graças a Deus, a gente tem muito conhecimento, estudamos muito, conversamos muito e chegamos nesse sagu muito antes dessa publicação. Então, eu não vejo nenhum momento razão para ele ter falado que nós plagiamos. Mas, se ele disse que nós plagiamos, ele vai ter que provar que nós plagiamos, porque eu sei que não foi plágio. Então, deixa essa polêmica aí no ar. Deixa ele responder. O ônus da prova... É de quem acusa, né? É de quem acusa, né? Eu sou uma pessoa que não vivo o mundo da gastronomia agora. Eu sigo grandes chefes. Quando eu me inspiro em algum prato, em alguma ideia, eu me inspiro em prato de pessoas grandes de conhecimento, não de estatura. Pessoas que eu admiro. Tive um prazer enorme, enorme, de ter contato nesse programa com uma pessoa que eu já seguia antes mesmo de conhecê-la e vim conhecer pessoalmente no programa. A grande chefe, Luciene, que acabamos nos tornando amigos. Dela eu poderia copiar alguma coisa, porque ela é alguém que tem algo a mais a oferecer, tem conhecimento. Então, eu fiquei surpreso com a acusação. Admito que me senti um pouco desestabilizado quando, sem acreditar, ouvi a acusação que foi feita. Eu tive que dizer, Sandro, te acalma, te acalma, porque deu uma segurada na hora, né? Na hora você dá uma estabilizada, né? Eu disse, Sandro, calma, bora continuar cozinhando. E aí a gente não deu trela e continuou cozinhando, né? Mas é um assunto que eu acho que ainda vai render. Muito isso. Ainda vai render muitos histórios por aí. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, que apesar de não ser uma novela, mas vai virar capítulos. Que erros da outra dupla vocês perceberam e vocês consideram mais graves do que o de vocês? Olha, enquanto nós estávamos cozinhando, a gente estava tão ocupado em fazer as nossas coisas, que eu particularmente não vi erro na dupla de ninguém, né? Do nosso adversário, porque nós estávamos muito ocupados fazendo a nossa ostra. Na hora que foi apresentado o prato da nossa dupla oponente, foi visto, foi presenciado por duas das juradas que tinham pedaços de ostra, né? Caquinhos de ostra, pedacinhos. Não sei se não foi coado direito, não sei. Eu acho que isso é mais importante, mais grave, digamos assim, do que qualquer outra coisa. Isso foi presenciado já na hora da avaliação, entendeu? Isso é a minha opinião, não sei a do Sandro. Essa é uma pergunta, assim, daquelas que vem cheia de pimenta, né? Mas, enfim, você me colocou num lugar, numa posição de jurado agora fazendo essa pergunta. Eu avalio da seguinte forma, lembrando que eu sou leigo, eu posso falar bobagem, eu não estudei, né? Eu sou um jurado leigo, posso falar o que eu penso. Pelo que eu li, existem três tipos de contaminação em um prato. A química, a física e a biológica. Nós constatamos ali, num momento, uma contaminação física. E o pouco entendimento que eu tenho, uma contaminação física é uma contaminação que já deixa o prato impróprio para o consumo. Se está impróprio para o consumo, não deve ser consumido e não pode ser avaliado. Eu acho que essa foi uma falta, assim, gravíssima, que não poderia ter acontecido num programa que fala de gastronomia, que vive a gastronomia, sabe? E que quer mostrar aquilo que nós temos de melhor. E que, apesar de querer mostrar, não deixa de ser uma batalha. Posso estar equivocado no meu pensamento. Como eu disse, eu sou leigo. Não faço nenhum curso de graduação. O conhecimento que eu tenho é um conhecimento empírico, um conhecimento baseado naquilo que eu leio, nos vídeos que eu assisto, nas pessoas que eu sigo. Mas eu acredito que foi uma falta, assim, gravíssima, que não poderia ter passado desapercebida. Num momento em que a primeira jurada identificou a contaminação, porque eu quero uma contaminação física. Você vai, em determinado lugar, pede um prato, qualquer prato que seja. Vem um cabelo no seu prato, você vai comer, você não vai comer, está contaminado. Vem um prego, um parafuso, você vai comer, não vai comer, está contaminado. Você vai devolver, não tem como consumir aquilo. Qualquer corpo estranho ao alimento, que não faça parte dele, é uma contaminação física. E ali, nós vimos a primeira jurada retirar da boca dela um pedaço da casca da ostra, que poderia quebrar um dente, poderia ferir uma garganta, poderia causar uma infecção e, quem sabe, levar a pessoa até a morte. Nós vimos ela ignorar o fato, colocar na borda do prato. Ela tem os critérios dela para julgar e o respeito. Mas eu estou fazendo a minha avaliação quanto participante. A segunda jurada comentou que sentiu dois pedaços, se não me falha a memória, na boca dela, das mesmas cascas. Então, já são dois jurados testificando a mesma situação, que estava contaminando. Levando em conta, né, Santo, que ela pediu, ela orientou eles no meio do decorrer da prova, que crivassem, que coassem. A prova inteira foi falada de contaminação. Do jambu, a raiz do jambu que estava na nossa tábua de corte poderia ter resíduos de areia. E elas estavam muito preocupadas com a contaminação. Orientaram a dupla deles em relação a... Justamente, essa contaminação está no vídeo. Eles foram orientados. E ainda assim aconteceu. E foi ignorado. Então, foi um grande ponto de interrogação, que até esse momento eu não entendo. Já pedi explicações e não me explicam. Mas, enfim, eu aceito o veredito final por parte dos jurados, mas não quer dizer que eu concorde. E, por último, qual é a avaliação de vocês em relação ao que vocês fizeram? Olha, eu achei uma avaliação muito positiva, né? Em relação ao programa, em relação ao prato, em relação à nossa parceria, sabe? Eu achei que foi maravilhoso. É claro que gostaríamos de estar na outra fase, né? É óbvio. Quem disser que não gostaria, terá mentindo, né? Óbvio. Mas, contudo, contudo, foi maravilhoso. Muito bom mesmo. Olha, eu acho que o nosso prato, um prato assim maravilhoso de ser visto, porque o Pará estava ali nele. E mais ainda de ser degustado. Nós demos o nosso melhor. Temos certeza que todos os nossos insumos, aqueles que gritam mais alto a alma do paraense, estavam ali. Infelizmente, talvez não tenha sido o suficiente para nos levar para a próxima fase, mas nós estamos saindo do programa, assim, com a cabeça erguida, tendo a certeza de que foi feito melhor. Que a proposta do programa, a proposta do programa, que era de levar ao conhecimento de todos aquilo que o Pará tem, nós fizemos. Sabe? Ali nós apresentamos a cara do Pará. E algo que nós conversamos muito é que, nesse primeiro momento, que nós íamos ficar no raso. Aquilo que todo mundo já conhece, o tucupi, o jambu. E à medida que o programa avançasse, nós iremos trazer outros elementos. Mas eu tenho certeza que os nossos colegas que ainda estão batalhando vão mostrar para o mundo inteiro o que é que o Pará tem de melhor e mais bonito. E mais gostoso. E mais gostoso. Márcia, agora é a tua vez. Tu podes agradecer, podes falar o que tens vontade de dizer nesse momentinho final com a Eva do Chefe. Primeiramente, quero agradecer a participação desse programa, né? Para mim, que estou parada de estudar há muitos anos, recomecei. Estou engatinhando na gastronomia, apesar de estar no segundo semestre, equivale ao primeiro, porque já entrei numa turma que já tinha começado. Então, assim, me sinto muito vencedora. Agradeço ao NAMA por ter tido essa oportunidade, que foi a primeira vez, foi a avaliação de currículo. Agradeço ao Grupo Liberal de poder estar aqui, mostrar um pouco do nosso trabalho, um pouco da minha história. E ainda vai ter muita coisa ainda para mostrar, de certeza. Agradecer ao meu parceiro, que foi sensacional. Eu disse para ele, não foi só para ele, disse para ele e para várias pessoas. Não poder ter tido parceiro melhor. Agradecer à minha família, que é o meu alicerce, a minha base, meu marido e meus filhos. Os meus montes de amigos, seguidores no Instagram, no Face, que torceram, que vibraram. Não deu nessa, mas na próxima vai dar. Sandra, agora é contigo, pode falar. Bom, não seria eu se eu não começasse agradecendo a Deus pela oportunidade. Eu agradeço a Deus apenas dizendo, é Benézer. Quem me conhece já vai entender tudo. Agradecer à minha família por todo o apoio, minha esposa e minha filha, que pararam, literalmente, a vida delas, em função... Calma aqui, estou cansado. Porque é um sonho, realmente. Pararam as suas vidas em função do meu sonho. De poder participar de um reality, de poder mostrar quase nada daquilo que eu sei e que eu posso fazer. Queria muito agradecer apenas ao Grupo Liberal por toda a sua imparcialidade, por não ter escolhido uma dupla favorita para se ter tratado a todas as duplas de uma forma igual. O respeito que eles tiveram e estão tendo ainda com todos nós que somos participantes. A todo momento que nós procurávamos para tirar dúvidas, para esclarecer fatos, sempre se mostrando assim, pessoas disponíveis para fazer o certo. Agradecer aos meus amigos que me apoiaram, que cozinharam comigo até de madrugada, para nós testarmos pratos, testarmos receitas. Aqueles que sentaram comigo para estudarem mesmo algumas situações que são muito básicas e que poderiam ser precisos ser levados para a cozinha. Então, eu só tenho a agradecer por esse sonho que foi realizado, pelas portas que foram abertas, os contatos que já começaram a ser feitos, convites, para que a gente possa cozinhar. A minha palavra final é só a de muito obrigado. Gente, então é isso. Muito obrigada, Márcia. Muito obrigada, Sônia. Obrigada, Tainá. E agora, para acompanhar a segunda parte da entrevista com a dupla vencedora. Estamos aqui com os vencedores da primeira batalha do Ego do Chefe. Raul Moreira, Astro Zion. Eu gostaria que vocês me falassem como vocês chegaram no consenso para esse primeiro prato, para essa primeira batalha, que teve o tema de ostras. Foi assim, deram para a gente as ostras, então a gente queria trazer os nossos insumos regionais para a nossa preparação. Então, a gente foi estudando um pouco sobre outras formas de fazer a ostra e tentar adaptar algumas técnicas para a nossa região. Daí surgiu a ideia da manteiga de ervas, que a gente usou os insumos regionais, a chicória, a favaca, a pimentinha, o cheiro verde, e ainda botamos um camarão salgado ali na manteiga. E também queríamos colocar o caviar de tucupi, porque o caviar feito, que na verdade é sagu, se você colocar ele em qualquer meio, ele vai absorver aquele líquido. Então, a gente resolveu fazer de tucupi e chamar de caviar. E eu acho que então deu uma preparação muito boa com os insumos regionais para um produto maravilhoso que é a ostra. É, e como a ostra é um insumo delicado, e geralmente a gente leu muito que não pode, quanto mais parecido com o sabor natural, eu acho que fica melhor o prato, né? Sem muitos ingredientes, senão rouba a cena que, na verdade, o que nós queríamos que a ostra fosse protagonista. Então, nós escolhemos uma manteiga, uma coisa mais leve, e com insumos do Pará, né? Com as ervas que, na verdade, as ervas estão aí, no Veiro Peso, em todo lugar, e são ervas que são deliciosas. Em muitos lugares não conhecem nossas ervas. Então, foi um bom momento de deixar a ostra ser protagonista. Isso que nós pensamos. Nesse momento do preparo, vocês vão combinando tudo na hora? Como é que funciona? A gente já tinha conversado antes, mais ou menos, como é que nós iríamos fazer. Só que tudo pode acontecer na hora, né? As coisas podem mudar para o lado bom ou para o lado ruim. Então, a arte de cozinhar é essa, né? Você faz um prato hoje, amanhã você pode fazer ele até melhor ou pior, dependendo de como você esteja realizando. Então, a gente combinou algumas coisas antes para ver se a gente conseguia realizar, até por causa de medir tempo, né? E, na hora, começou a gravar, e seja o que Deus quiser, e deu certo, né? Graças a Deus. Raul, tu falaste sobre o Sagu. E, num momento do programa, tu acusaste a outra dupla de ter copiado, por ter usado também no prato. Me fala um pouco sobre essa questão. É, porque eu havia alguns dias antes, até logo no início do programa, quando a gente começou a conversar, eu fiz uma publicação sobre o Sagu no meu Instagram. E, quando nós fomos gravar lá em Curuçá, sobre a fazenda de ostras, eles comentaram sobre isso e perguntaram como é que eu tinha... A Márcia, especificamente, perguntou como é que eu tinha feito. E eu meio que desconversei lá na hora, para não dar ideia e nem dar, tipo assim, a receita, né? E a surpresa foi quando, na hora que a gente foi gravar o programa, iniciar a batalha, na hora que a gente estávamos selecionando os ingredientes, nossos ingredientes estavam batendo praticamente todos, mas isso é absolutamente normal, até porque os insumos são regionais. Mas o Sagu não tinha nada a ver. Aí, quando ela falou Sagu, aí eu tomei um susto, né? E comentei, eu falei assim, nossa, você usou, está usando o Sagu daquela ideia que eu botei no Instagram. Aí ela desconversou e perguntaram para a gente se havia sido uma coincidência isso. E eu disse que não, porque realmente eu tinha feito essa publicação. Agora, se ela copiou, ela se inspirou, na verdade, né? Porque a gente fez o Sagu como caviar de tucupi, e eles dizem que usaram como Sagu, mas o Sandro fala na hora do programa que ele usou como caviar também. E usou jambu. Então, eu fiquei no tucupi, ele ficou no jambu. E isso mostra que realmente copiaram, se inspiraram na ideia. E não é a única preparação, porque eles fizeram o mesmo prato, usando até a panela de barro, que foi do chefe ao fim. O chefe ao fim fez uma preparação para a gente, mostrando lá o prato dele, e eles copiaram também o prato, e a gente havia sido informado que não poderia fazer igual. Então, o Sagu ali foi só mais uma cópia do prato deles em sua totalidade. Mas se eles se inspiraram no que eu tinha feito, beleza, tudo bem, os insumos não são de ninguém. Eu não sou o dono da receita e nem sou o dono do produto. Se quiser usar, pode usar. Só achei que realmente foi uma cópia nisso, uma inspiração. Outra polêmica também, nessa primeira batalha, foi com relação ao pedaço de ostra, que foi com o pedaço de ostra, o prato de vocês. E aí eu queria que também comentasse sobre essa polêmica. Quanto à questão da ostra, a ostra tem aquela casquinha, pode ir eventualmente um pedaço de casquinha. que, para eles que reclamaram muito nas redes sociais, dizendo que era uma contaminação física, talvez precise um pouco mais de estudo, porque não é uma contaminação física, já que a casquinha é da ostra. Assim como um camarão salgado que você vai servir, se tiver com a casca, aquilo não é uma contaminação, apenas um insumo, não foi retirado corretamente a casca do camarão. Então, você não está contaminado, não estraga o prato, não fica impróprio para consumo, nem nada. A própria ostra, eventualmente, ela tem as suas casquinhas e pode ficar um resquíciozinho. E isso não vai atrapalhar nada, tanto que os jurados falaram isso. Quem poderia falar muito mais sobre isso foram os jurados. Então, essa polêmica da questão da casquinha, eles estão levantando isso à toa, porque, na verdade, eles não sabem perder. Entendi. E o que agora vocês esperam para as próximas batalhas, para o resto aí do programa? Além de ganhar, né? Além de ganhar, né? Tu não quer ganhar. Claro. Mas, como a gente estava conversando, vindo para cá, que é uma experiência única, né? O aprendizado, o mais aprendizado, tudo é muito novo, né? Tu cozinhar na tua casa é uma coisa, cozinhar na frente das câmeras é outra. Então, até isso é um aprendizado. E o que eu espero, além de vencer, é adquirir mais conhecimentos, né? E chegar no final. Bom, agora bora para o recado final. É, o recado final que eu queria dizer era que... Deixar bem claro que o júri, ele é supremo e que a elaboração, mesmo que ela seja simples, não quer dizer que o prato não seja sofisticado, que às vezes a sofisticação está em coisas simples. E queria agradecer ao chefe Ofi, que foi super generoso, nos recebeu no Aconeu, no restaurante dele. Queria agradecer os cultivadores de ostras lá no Sodré, o José, o Sebrae. E é isso. Eu acho que se eu esquecer alguém, peço desculpa. Mas é isso. Eu queria agradecer a Pente. É, eu também gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando de um programa como esse, né? Que, na verdade, a gente está aprendendo muito, eu estou aprendendo muito, junto com o Astro, que a gente tem sentado, conversado muito, conversando sobre as nossas preparações. E essa afinidade que vai chegar a uma preparação, percebemos que o resultado foi muito bom, tanto que nós vencemos a primeira batalha, né? com uma preparação simples e sofisticada. Então, só tenho a agradecer e estou super contente. Já me sinto um ganhador por estar já no programa e gostaria de ir até o final e, com certeza, uma vitória, que é uma vitória não só nossa, mas uma vitória de todos aqueles que estão em volta ajudando a gente. Principalmente da culinária amazônica. E é uma vitória da nossa gastronomia, né? Da nossa gastronomia. Nós encerramos esse bate-papo por aqui e quem quiser acompanhar o Ergoa do Chefe é só acessar oliberal.com. Égua do Chefe. Oferecimento. Arroz e o mar. Transforme o acompanhamento na estrela do prato. Chegou a Draft Super Zero. Uma super cerveja. O líder tem tudo pra você. Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. O Nama. É da Amazônia. É para você.